Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você tá chegando agora e ainda não me conhece, eu me chamo Brida e por aqui eu compartilho um pouquinho das minhas experiências, das minhas vivências, dos produtinhos que eu venho testando e gostando, dos produtinhos que eu testo e não gosto tanto assim. Tô sempre trazendo aqui pra vocês tudo aquilo que eu acredito que possa acrescentar de alguma forma. Então já se inscreve no canal e se você gostar do vídeo, não se esquece de no final já deixar o seu like, tá bom? Bom, vamos começar. Hoje eu trago pra vocês um relato de algo que eu vivi esse ano, que foi um probleminha com acne. Essa região aqui, principalmente do meu queixo, gente, eu nunca fui ter muitas espinhas assim ao mesmo tempo e mais ou menos em abril eu me vi perdida em espinhas, gente. Muita espinha, muito, muita mesmo, muito cravinho. Eu até tenho um pouco de cravinhos no nariz e um pouquinho aqui no queixo, mas assim, sempre foi super fácil de até removê-lo, sabe? Sempre consegui cuidar da minha pele muito bem sozinha. Então eu sempre estava procurando produtinhos voltados à minha pele e aquilo que ela precisava, porém eu percebi assim que eu não conhecia mais a minha pele, não era a pele que eu estava acostumada a cuidar e eu não sabia mais o que fazer com ela. Então eu decidi procurar a ajuda de um dermatologista, né? Recomendo muito você também fazer isso se você, assim como eu, também está com problemas na sua pele. E na consulta, né, eu relatei pra ele o que eu estava sentindo, o que estava me incomodando, que eram as acnes mesmo. E ele me falou sobre um novo termo que apareceu aí depois do Covid, né? Pelo uso excessivo de máscaras, né? Muitas pessoas estavam sentindo esse aumento, assim como eu senti também, das acnes, principalmente nessa região aonde fica a máscara, né? E tudo isso se explica pelo contato muito direto com o nosso rosto, né? Fica sempre ali esbarrando, então pode ser que machuque a sua pele mesmo. E além disso, gera muita umidade. E a umidade, o calor, faz com que as bactérias se proliferem muito mais rápido, sabe? Então a espinha, ela é também uma bactéria, né? E como a gente fica com a máscara, aquela umidade ali, acaba que aumenta, sim, a produção da umidade e oleosidade. Então é muito importante manter essa região sempre limpa, tá? Não só essa região, né? Como todas as outras, pra ficar sempre sequinho ali e cuidar muito também da forma como a gente manipula as máscaras, para que a nossa mão suja, não fique tocando no rosto e dessa forma aumente ainda mais a oleosidade, né? As sujeiras e, assim, a acne do nosso rosto, né? Além disso, é muito importante cuidar da higienização das máscaras também, além da higiene do rosto, né? Eu sei que muitas pessoas não limpam, não trocam as suas máscaras com frequência e não higienizam da mesma forma. Isso é muito importante, gente, porque são bactérias que estão ali dentro e indo diretamente no nosso rosto. Então é muito importante cuidar sempre com a forma como você utiliza as máscaras, lavá-las e cuidar muito bem do rosto. Lavar bem, higienizar, tonificar e hidratar. E dessa forma a gente consegue evitar que isso se aplique a nós, né? Esse aparecimento excessivo de espinhas nesse momento tão difícil, né? Que a gente não sabe até quando que vai esse uso de máscaras, né? Então é muito importante a gente começar a cuidar já pra prevenir e evitar possíveis manchas e envelhecimento em excesso, né? Por causa disso. Então cuide do seu rosto, procure ajuda de um médico se você também está sentindo isso. E além disso, ele examinando o meu rosto, ele constatou que eu estou com acne da mulher adulta. Porque também era um pouquinho além dessa região, né? Então eu não sei bem certo sobre essa acne da mulher adulta, mas eu acredito que seja uma questão mais hormonal, né? Assim como a questão do máscine é mais por conta do atrito e do que pode gerar a máscine, né? É um fator externo. E a acne da mulher adulta, que eu acredito que os dois estavam realmente relacionados a tanta espinha, é um fator mais interno, né? Hormonal mesmo. Então nessa mesma consulta eu acabei fazendo um peeling no meu rosto. Eu vou deixar aqui o nome, já que vocês não podem procurar esse peeling aí mesmo, tem que ter um profissional pra passar em vocês. Eu vou deixar aqui o nome do peeling que eu fiz. Eu senti assim que as espinhas que eu estava secaram muito rápido. Foi muito bom pro meu rosto. Foi um pouquinho agressivo, assim, mas o meu rosto ele é realmente sensível, sabe? Mas eu amei, ele escamou por alguns dias, assim. Mas foi rapidinho também. Além disso, ele me passou um cremezinho também, que é específico pro meu rosto. Não posso passar essa formulação pra vocês, apesar de que não precisou nem de receita pra pegar ele. Eu só mandei via WhatsApp pra farmácia de manipulação e quando eu fui buscar eles nem pediram a receita. Então, é um creminho. Quando eu sinto que as acne começam a voltar, eu volto a utilizar ele. O meu médico pediu pra usar assim. É usar uma noite e na outra noite eu hidrato. Uso uma noite e na outra noite eu hidrato. Se o meu rosto não fica tão sensível assim, eu posso tentar usar duas noites e hidratar uma. Duas noites e hidratar uma. E dessa forma, ir aumentando até eu conseguir usar cinco dias seguidos e hidratar um dia. Que dessa forma vai deixar realmente bem sequinho o meu rosto. Eu não consegui fazer porque eu acredito que meu rosto não esteja tão oleoso assim mesmo. Acho que era mais por conta do uso da máscara, né? Que eu comecei a cuidar certinho de como tinha que ser. E realmente eu senti que as minhas espinhas diminuíram muito. Agora que eu estou cuidando da forma correta. Então, eu uso de vez em quando. Quando volta alguma espinha, assim, uma ou duas, eu já volto a utilizar ele. Sempre uso um dia só. Porque ele realmente dá uma repuxada no rosto, sabe? É um ácido, né, gente? Temos que lembrar disso. E além desses produtinhos, né? Do peeling e desse produto que ele me mandou me manipular. Ele me prescreveu mais alguns que eu vou mostrar pra vocês também. São produtos que você encontra facilmente na farmácia. Não precisa de receita médica. Então, eu não quero te influenciar aqui a fazer nada errado. Mas, como você pode ir comprar algo ruim. Que não está indo a favor do que a sua pele precisa. Como eu estava fazendo por muito tempo. Então, você pode comprar algo bom também. Já que você pode se enquadrar nos mesmos casos que eu estava tendo, né? Então, eu vou falar pra vocês aqui. São produtinhos de fácil acesso, tá? São um pouquinho caros, sim. Mas, valeu super a pena. Vou mostrar pra vocês os três produtos que o meu médico me prescreveu mesmo. Que, assim, é um kit suficiente pra você cuidar da sua pele. Se você tem aí em torno da minha idade, ele também tá tendo esses probleminhas, tá? Eu tenho 24 anos. Se vocês quiserem saber. O primeiro passo que ele me prescreveu foi esse sabonete aqui da Bioderma. Que é o Sebium. Vou falar um pouquinho mais sobre ele pra vocês. Eu tô aqui com o meu computador com uma colinha. Aqui no site diz que ele é um gel de limpeza de higiene ultra eficaz de alta tolerância. Para peles mistas, oleosas e acneicas. O único com ação biológica que age na qualidade do sebo, prevenindo as imperfeições. Ele limita a formação de imperfeições e regula biologicamente a qualidade do sebo. Purifica a pele graças a ação sebo reguladora e antibacteriana do complexo sulfato de cobre mais sulfato de zinco. Eu gostei bastante desse sabonetinho. Ele faz uma higiene muito boa, mas sem agredir a pele, tá? Eu gosto. Ele fica um pouquinho sequinho, assim, no rosto. Mas não chega a ser aquele repuxado, assim, como eu sinto com esse daqui. Porque a minha pele fica bem repuxando com esse daqui. Eu já tinha antes, não foi o meu médico que me prescreveu. Mas eu contei pra ele que tinha e ele falou pra eu ir regulando, sabe? Usar à noite esse a cada dois dias. E nas outras vezes eu uso esse daqui, tipo, de manhã e à noite. E de vez em quando esse. Foi isso que ele havia me falado na parte de sabonetes. Mas eu vou mostrar pra vocês mais um sabonete. Teve um dia que eu viajei pra casa dos meus pais. E eu acabei esquecendo esse daqui lá. E quando eu retornei para a minha cidade, quando eu fui comprar, eu não achei esse na farmácia. E eu queria comprar logo, não queria ter que voltar à farmácia. Então eu comprei esse daqui que eu já vi muitas pessoas falando sobre também. É o Actine Control Sabonete Líquido para Peles Oleosas. Vou falar um pouquinho sobre ele aqui agora. No site diz que é um higienizador diário de peles oleosas que oferece ação matificante e previne a acne. Além de controlar a oleosidade por até 9 horas. Eu acho esse aqui um pouquinho mais suave que esse ainda. Mas ele deixa a pele bem sequinha, sabe? Ele aguenta por muito tempo com a pele bem sequinha. E eu tô adorando. Eu senti que esse aqui tratou muito bem dessa questão das espinhas, sabe? Porque eu não queria ter comprado outro sabonete. E eu voltei a utilizar um que eu usava antes. Que era para peles de bebês. Então foi só eu voltar a usar um sabonete realmente destinado a peles acneicas e oleosas. Que a minha pele já melhorou rapidamente. Então eu gostei muito dos dois. Valeu bastante a pena. Ambos, eu gostei muito nessa questão de manter a pele seca e prevenindo espinhas. Eu senti que realmente eles fizeram muita diferença, sabe? Quando eu não utilizei eles, nenhum nem outro, logo já apareceram, sabe? Alguns cravinhos e espinhas. Agora eu vou mostrar para vocês o protetor solar que ele me recomendou. Porque eu também usava um outro que não era para peles oleosas. Era para peles normais. Porque eu acreditava ter a pele normal. Porque aqui às vezes dá uma ressecadinha assim perto do nariz. Mas tinha espinha aqui. Ou às vezes ressecava mais aqui do lado. Porém a minha pele era oleosa sim. E eu não queria deixar de usar cremes também em excesso. Cremes pesados. Porque eu sempre tive muito medo de ter rugas. Então eu querendo evitar um problema, acabei gerando outro, né? Difícil. O protetor solar que ele me recomendou é esse aqui da SkinCeuticals. Gente, esse protetor foi caro. Ai, doeu o coração. Mas ele é fator 80. É espécie 80 UV Oil Defense. Ele é da SkinCeuticals. Muito alta proteção solar. Está escrito UVA e UVB. Antioliosidade. Toque imperceptível. Gente, eu amei esse protetor solar. Ele é extremamente sequinho. Deixa a pele muito bonita. Sem oleosidade. Controla muito bem. Vou dar um pouquinho sobre ele para vocês. Ele proporciona uma alta proteção solar contra os raios nocivos UVA e UVB. 100% físico e com um incrível efeito mate. Deixando a pele livre de brilho e com um ótimo acabamento ideal para peles oleosas. Controle duradouro do brilho e oleosidade possui um incrível efeito óptico blur que matiza a pele, deixando a pele seca. Que suaviza os poros e as imperfeições da pele. Assim, deixando a pele bem protegida com um incrível efeito de maquiagem e efeito blur imediato que minimiza a aparência dos poros e imperfeições da pele. Gente, ele deixa a pele muito bonita mesmo. E o meu médico me recomendou, sempre que eu usar ele, ele também tinha me recomendado um da Bioderma que acabou. Vou deixar uma fotinho dele aqui para vocês. E quando eu não usasse aquele que era com cor já e usasse esse daqui, ele pediu para que eu usasse uma maquiagem por cima, sabe? Uma base ou então um corretivo para evitar que as manchinhas que eu tenho aqui viessem a desencadear um processo de melasma. Acho que era isso. Vocês entenderam, né? Então, além de ele me recomendar esse protetor, ele me pediu para fazer o uso de alguma maquiagem também para ajudar na proteção mesmo dos raios, tá? Então, eu estou gostando bastante. Valeu o preço, gente. Foi carinho. Mas ele rende super e deixa a pele muito bonita e aguenta bastante realmente a oleosidade. Agora, o último produtinho que ele me passou mesmo foi esse hidratante aqui, da Bioderma. Hidra Bio Serum. Vou falar um pouquinho dele para vocês agora. Aqui no site diz que... Serum facial para peles desidratadas e sensíveis. Ele restaura a capacidade de hidratação natural da pele. É ideal para quem se sente a pele sem vitalidade e deseja mais luminosidade. Então, eu achei que ele é um hidratante, assim, bem levezinho, sabe? Ele é transparente. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, cada um deles em ação. E eu estou gostando bastante. Eu acho que ele hidrata a pele super bem e ele não deixa a pele ficar oleosa, tá? Ele deixa a pele luminosa, mas um visto, assim, bem bonito, sabe? Sem ficar aquele óleo mesmo de quando o hidratante é mais pesado, sabe? Então, eu estou gostando bastante. Ele também foi um pouquinho caro, mas valeu muito a pena. Estou amando. Ele me passou bastante coisa da Bioderma e eu não conhecia a Bioderma. Sempre via, né? Mas acabava indo para outras marcas. E quando eu fui comprar esses produtinhos aqui, estava tendo uma promoção da Bioderma que na compra de dois produtos eu poderia escolher mais um de presente. Então, eu comprei, eu escolhi esse daqui, essa aguinha micelar da Bioderma, que é a Sebium H2O. No site diz que ela limpa aprofundamente o rosto e retira a maquiagem sem agredir, irritar ou estimular a produção de oleosidade na pele. A recomendação é você utilizar com algodãozinho até que toda a maquiagem do rosto saia, né? Até que o algodãozinho fique inteiro branco quando você passar. Diz também que não precisa de enxágue, mas eu não gosto, gente, de deixar sem enxágue, sabe? Sinto muita necessidade de lavar o meu rosto. Mas confesso que teve um dia que eu só escobei os dentes, que eu cheguei bem cansada de um jantar e eu removi a maquiagem com esse daqui e não lavei o meu rosto. No outro dia eu acordei e a minha pele estava bem oleosa. Então eu não recomendo só usar ele, tá, gente? É muito importante fazer todos os passos da nossa rotina, sabe? Pra manter a pele que a gente quer, né? Uma pele sempre bonita. Agora eu vou falar mais alguns extras aqui. Eu relatei pra ele que eu estava usando esse... Pra ele, o meu médico, que eu estava usando esse cremezinho aqui para os olhos. E ele falou pra eu continuar que não haveria problemas, porque essa realmente é uma região um pouquinho mais desidratada mesmo do nosso rosto. Então eu continuei o uso. É o Nivec 10 Antirrugas. Eu gosto bastante, ele é bem geladinho, assim, assim, que dá um vício, sabe? Abre mais o olhar, hidrata bem essa região que eu tenho realmente um pouquinho mais seca. Então, tô gostando ainda. Não senti nenhuma diferença na pele, nessa região, assim. Mas, ok, tô gostando, tá? E agora, pra finalizar, eu vou mostrar pra vocês o demaquilante que eu tenho usado e gostado bastante. Que é esse da Biang, o Gentle Pleaser. Acho que é assim que fala, gente. Se não for, me desculpem. Enfim, eu estou gostando bastante dele. Eu comprei um kitzinho da Biang, porém... Eu não gostei tanto assim, gente. Preciso confessar pra vocês. Mas esse foi um produtinho que veio e eu gostei bastante dele. Tenho usado ele todas as vezes que eu uso maquiagem, porque ele é extremamente prático pra retirar, tá? Eu usava o Cleansing Oil, antes da Biore. E eles têm um efeito, assim, bem parecido, sabe? Limpam tão bem quanto, sabe? Então, tá aí a minha recomendação. Você só precisa umedecer o rosto e espalhar nas suas mãos e fazer movimentos circulares no seu rosto. E depois enxaguar com a água que ele já sai toda a maquiagem. No site diz que não precisa também de enxague, porque ele já remove a oleosidade da pele. Mas eu sinto, sim, a necessidade e lavo meu rosto sempre depois, sim. Então, esse foi o último produtinho. Eu vou mostrar pra vocês agora, cada um agindo no meu rosto. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto